Eu queria abordar um pouco o tema saúde, você sempre fala da importância da emenda 29, mas objetivamente, quais projetos e qual modelo você vai priorizar? A emenda 29 é para o arranjo de aumentar os recursos, ela não diz respeito a outro aspecto, senão a obrigatoriedade dos 10% da União, os 12% dos Estados e os 15% dos municípios que já estão cumprindo a sua parte acima do que é previsto na lei. Hoje a média dos municípios de investimento na saúde é em torno de 22%. A minha proposta é a implementação do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi muito bem concebido e ele precisa ser implementado. Nós já andamos em alguns aspectos, a saúde no Brasil é revolucionária porque se constituiu como um direito para todos os cidadãos brasileiros, há na Constituição assegurado o princípio da universalização da saúde, o Sistema Único de Saúde é isso. Agora, infelizmente, nós ainda estamos muito aquém de prover esse atendimento de saúde da forma correta. Por exemplo, o atendimento básico que resolve 80% dos problemas de saúde e evita que tanto o atendimento de média como de alta complexidade sejam colapsados, não funciona adequadamente. Os médicos de saúde da família, isso tem que ser uma prioridade. O médico de saúde da família, juntamente com a sua equipe, eles são uma espécie de advogado do paciente. Esse paciente tem uma porta de entrada, ele é bem atendido, boa parte dos problemas que iriam se agravar para algo que depois demandaria muito mais recurso, equipamento por parte do governo e das prefeituras e dos estados pode ser reduzido com um bom atendimento no atendimento básico. e quando é necessário, uma intervenção que funcione o sistema, tanto nos estados quanto nos centros especializados a nível regional, enfim, para que o cidadão possa ter o provimento de uma saúde de qualidade quando ele mais precisa. Hoje nós temos filas e filas tentando um transplante, quando também você tem que reforçar aí uma visão da saúde mais integral. Não é só a saúde curativa, é a saúde que trabalha com a ideia da promoção da saúde. Promover saúde no Brasil tem que ser um valor. A gente gasta tanto dinheiro com publicidade, às vezes para autopromoção, por que não se faz campanhas para que as pessoas cuidem melhor da saúde, para evitar a hipertensão, para evitar problema de diabetes, para evitar uma série de problemas que se transformam em crônicos e que tem altíssimo custo para o Estado, que poderiam ser resolvidos com uma política de promoção da saúde, além das políticas preventivas, como vacinação e tantas outras.